Questão 2, ainda sobre porcentagem, diz que o preço de um determinado produto sofreu as seguintes variações sucessivas em um período de um determinado ano. Em julho, aumentou 15%, em agosto, reduziu 12% e em setembro, mais uma redução de 3%, sempre em relação ao mês anterior. Sobre essas variações, ao final desses três meses, em relação ao preço original, é correto afirmar que o produto aumentou em aproximadamente 1%, aumentou em aproximadamente 20%, diminuiu em aproximadamente 2%, diminuiu em aproximadamente 20% ou permaneceu o mesmo preço. Quando uma questão fala sobre aumentos ou descontos, mas ela não diz de quanto era o valor original, a gente usa 100% porque 100% fica fácil de a gente calcular. Então, se era 100% e teve um aumento de 15%, então 100% e aumentou 15%. 15% de 100%, bem simples. Então, o produto passou a custar, em julho, 115%. Em agosto, ele teve uma redução de 12%. Se ele teve uma redução de 12%, então o meu valor que eu tinha era 115, 115 vai corresponder a 100%. Se era 100% e teve uma redução de 12%, então 100 menos 12 dá 88%. Então, em agosto, eu vou ter 88% de 115%, que era o preço que teve o desconto. Então, eu tenho 88% vezes 115, vai dar 10.120, dividido por 100. Cortei aqui, cortei aqui. Isso aqui é dividido por 10, é só andar uma casa com a vírgula. Então, é 101,2. Então, em agosto, ele custava 101,2. Em setembro, esse valor aqui de 101,2 teve uma redução de 3%. Então, esse valor é 100%, e se ele teve uma redução de 3%, então 100 menos 3 vai dar 97% de esse valor que custava, 102,2. Ou seja, 97% vezes 101,2, que vai dar 97 vezes 101,2, vai dar 9.816,4 dividido por 100. Isso aqui, dividido por 100, eu ando duas casas com a vírgula. Então, eu vou ter 98,164. Então, para eu saber, no início, custava 100. Depois dos descontos e aumentos que teve, passou a custar 98,164. Desculpe. Então, 100 menos 98,164, isso aqui vai dar exatamente 1,836. Ou seja, ele diminuiu 100, corresponde a 100%, e 1,836 corresponde a 1,836%. Então, teve uma redução de 1,8%. Essa redução de 1,8% é uma diminuição em aproximadamente 2%. Alternativa C.